O Francisco Beltrão é aqui na região sudoeste do Paraná, talvez foi a última região do estado a ser colonizada, mas 70% ou 80% por alemães e italianos, oriundos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E aqui o nosso forte é a avicultura, a agricultura familiar, que está aí o nosso patrocinador Cressol, que investe muito em cima da agricultura familiar. É uma cidade com 90 mil habitantes, é uma cidade ideal para o futsal e o povo aqui respira o futsal. Vai trabalhando o Marreco, olha a bola tocada e o gol! O gol! O gol! Quando nós fundemos o Marreco, na época, foi em 2008, nós procuramos homenagear as origens da nossa cidade, que foi o primeiro nome do município, chamava-se Vila Marrecos. Por que Vila Marrecos? Quando os colonizadores que chegaram aqui, os primeiros oriundos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a nossa origem aqui, eles tinham um rio que cortava a cidade, e como era povoado por essa ave, Marrecos, então nós fomos buscar na origem o nome do Marreco. A torcida do Marreco já vem de família, né? Sempre que a gente vem nos jogos, vem eu, meu pai e meu irmão, a gente sempre está junto, sempre senta atrás do gol lá, procura incentivar, sempre motivar, a gente vem para torcer. A minha esposa acompanhar junto coisa que ela não gostava de futsal ou não gostava de participar, e começou a acompanhar também e pegou gosto pelo Marreco. Eu deixo qualquer coisa para assistir o Marreco e não gostava. Para mim, hoje, é um sentimento realmente de paixão, né? É o time que eu tenho no coração. A gente veste a Camita, a gente sofre junto com eles, eles estão na quadra, a gente está na arquibancada, mas a gente chega assim, passar mal às vezes, o coração bate forte. A gente respira Marreco, a gente ama Marreco, é uma paixão, é uma coisa assim que a gente deixa de outras coisas, ou antecipa outras coisas para não perder um jogo do Marreco. Ah, essa paixão começou desde que começou o Marreco, né? Só perdi um quando eu fui no casamento da minha neta, lá em Santa Catarina. Não pude estar aí. Terminou a festa do casamento, já liguei para casa para saber como é que tinha dado. Até esses dias, minha neta disse, ah, avó, avó deixou de ir no almoço lá em casa, da minha primeira Eucaristia, para ir no jogo do Marreco, jogos abertos, que era o final, né? Agora, o almoço, tem mais dias que a avó pode ir, e ali era uma final, eu queria ver a final. E foi uma vitória muito grande, né? Foi muito bom. Ah, eu fico nervosa, né? Rezo bastante, passo meus pedidos lá para Deus e Espírito Santo que ilumine, eles que ajudem, né? Porque tem que ter Deus também. Deus em primeiro lugar na vida da gente, né? E a Dona Maria, nossa torcedora número um, né? Aquela que vai em todos os jogos, compra o pacote, ela faz questão de comprar o pacote, pagar o ingresso, levar as amigas dela, né? Então, é emocionante para o Marreco, uma pessoa dessa idade, que é a primeira que chega no ginásio em todos os jogos. É uma história do futsal, né? A família deles, né? Então, a Dona Maria é mais do que justa ser a torcedora símbolo do Marreco. É uma paixão, assim, que eu amo mesmo, gosto, né? Eu continuo, eu vou continuar. E quando eu for viva, posso caminhar, tô lá. E quando eu for viva, posso caminhar, tô lá. E quando eu for viva, posso caminhar, tô lá. O que é isso?